Vai ser investigado pela Polícia Civil o caso de um aborto registrado em uma pousada em Governador Valadares. Segundo as investigações, o feto encontrado tem entre 3 e 4 meses. Testemunhas que trabalham próximo a pousada onde o aborto aconteceu contaram que o casal estava hospedado no local há dois dias. Após a ocorrência, a mulher, que não teve a idade revelada, foi levada para o hospital com sangramento e bastante fraca. Inicialmente o que temos é esse feto morto, a mãe foi levada ao hospital. O companheiro que estava ali no momento, ele foi entrevistado, a gente verificou com ele os fatos. Em tese ele não está sendo detido. Esse feto está morto, a perícia está fazendo a questão dos exames preliminares. Depois será encaminhado ao Instituto Médico Legal, ao IML, onde o médico registra, usando os métodos técnicos, também encaminhando para o laboratório, vai verificar se trata-se de um fato de um acidente, de uma morte natural, um aborto espontâneo, ou se ocorreu de fato um fato criminoso. De acordo com o delegado de homicídios, Márcio Bento Costa, o casal fez uso de drogas na pousada, já que substâncias foram encontradas. O feto, que tem cerca de 20 centímetros, segue agora para o Instituto Médico Legal. A informação que a gente tem no local é que eles vieram aqui para se utilizar de um torpecentes. Durante a noite, por algum motivo, que a gente ainda vai ser apurado, ocorreu a morte desse bebezinho. Um bebezinho, aparentemente, a gente não sabe precisar, mas de cerca de três a quatro meses. A polícia civil esteve no local e agora vai investigar se o aborto foi espontâneo ou provocado. A gente está na situação preliminar de investigação, principalmente após os trabalhos do perito criminal, do médico registra, para saber exatamente o que houve, qual foi o motivo da morte desse feto.